Fala pescador! Meu nome é Fernando Bandeca, sou caiaqueiro há mais de 7 anos, já tive 7 modelos de caiaque. Já testei mais de 20 modelos de caiaque de pesca, entre eles pequeno, médio, grande e remo, pedal, motor elétrico e motor a combustão. E hoje eu trago nesse vídeo aqui para vocês mais um review de mais uma novidade. Esse é o caiaque Yellowfin 100 da Vibe, uma empresa americana que se estabeleceu agora aqui no Brasil. Acompanhe esse vídeo após a vinheta. Você meu amigo que gosta de caiaque, caiaque de pesca, não deixe de se inscrever no canal. Aqui sempre tem conteúdo atualizado sobre caiaque de pesca. Yellowfin 100 da Vibe. Esse caiaque é o caiaque de entrada da empresa. O que isso significa? Que é o caiaque de menor custo. Ao mesmo tempo, ele é o caiaque de menor tamanho. Vamos falar um pouco sobre as dimensões dele? O seu comprimento, em medidas americanas, é 10 pés, o equivalente a 3 metros e 4 centímetros. A sua largura, em medida americana novamente, é 32 polegadas, equivalente a 81 centímetros. O peso do casco desse caiaque é 57 libras, convertendo, dá 25 quilos. A capacidade de carga é de 375 libras, o equivalente a 170 quilos. 170 quilos, galera, para um caiaque desse tamanho, é muita coisa. Galera, uma das dúvidas que o pessoal mais pergunta aqui no canal é Fernando, qual é o preço do caiaque? E eu venho novamente a dizer para vocês, para mim é complicado dizer o preço para vocês. Porque o preço que é hoje, pode ser que não seja o mesmo ano que vem. E o review fica por anos no canal. Então, se você ver esse vídeo 1, 2, 3 anos depois, você não vai ter a mesma base de preço. Porém, ao mesmo tempo, muita gente pergunta para mim se tem uma pessoa na qual eu recomendo para vender o caiaque. E sim, galera, dessa vez eu tenho uma pessoa recomendada para você poder comprar esse caiaque. Esse daí seria o Adriano, da Arsenal das Trilhas. O contato dele vai estar na descrição do vídeo. Você clicando no link, ele vai abrir o teu WhatsApp e já vai mandar uma mensagem diretamente para ele. Ele já vai te responder, te passar o orçamento e tudo mais. Lembrando que ele tem como entregar para o Brasil inteiro. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os itens de série desse caiaque? Bom, galera, falando referente a um caiaque pesado, um dos itens de série que pode ser considerado importante são as alças de transporte. Esse caiaque possui quatro alças. Duas laterais, uma frontal e uma traseira. E essas alças, galera, é diferenciada. Elas têm a espessura adequada para você pegar com a mão. O espaço entre o casco, bacana. E lembrando que, além do seu design bonito, ele tem uma capa emborrachada, que facilita de você segurar ela com firmeza. Falando agora um pouco sobre o bagageiro. Sendo um caiaque pequeno, eu achei que o bagageiro está até bacana, hein, galera? Está um espaço muito top. Eu consigo colocar minha caixa térmica, minha caixa de pesca e até uma garrafa de café. E isso é importante, hein? Lembrando também que esse bagageiro, ele possui corda elástica. E ela é uma corda elástica diferenciada, hein, galera? Um pouco diferente do que você vê aí normalmente no mercado. E em respeito a você, consumidor de caiaque, esse caiaque já vem com os tampões de dreno. É item de série, você não tem que comprar. O casco possui oito drenos. E ele vem com os oito tampões. Galera, falando sobre o item de série, a cadeira da Vibe. É uma cadeira diferenciada do que normalmente a gente costuma ver no mercado. Ela é padrão em todos os caiaques da Vibe. Porém, esse padrão é só a parte das costas. A base embaixo, ela muda dependendo do modelo. Porém, o pessoal tem comentado muito em que esse tipo de cadeira facilitaria para pegar material na parte traseira do caiaque. Sendo que, na verdade, o objetivo das costas da cadeira ficar na base dela é devido a um acessório que a Vibe vende separado. É um acessório chamado Summit Pierce. Esse acessório se instala na cadeira nessa parte e ele te dá um grau a mais de altura para você poder sentar e também te possibilita subir em cima dele. É claro que a gente não recomenda fazer isso neste modelo de caiaque. Esse caiaque também possui dois porta-isca lateral à cadeira. Esses também têm elástico para travar a caixa de isca. Um pouco à frente à cadeira, depois das cubas, que já vamos falar sobre elas, nós temos o porta-copo e nós temos um espaço com enxertos para você colocar ou suporte de vara ou sonar de pesca. Esse caiaque também possui quatro porta-varas, dois traseiro e dois frontal. E já adianto para vocês, meus amigos, esses dois frontais fazem uma grande diferença. Um pouco à frente dos suportes de vara, nós temos também dois trilhos. Trilhos para você instalar novamente. Ou algum acessório, ou suporte de vara, ou até sonar. Esse caiaque, ele não tem os fincapés no formato do casco. Esse caiaque possui os fincapés com regulagem. Esse caiaque, ele possui duas cubas. Cubas diferenciadas. Cubas, além de ela ter cesto, essas cubas, a tampa tem. Salva tampas. E um detalhe bem importante, galera. Nessas tampas, elas passam do tamanho da cuba. Isso quer dizer que quando você estiver numa situação que molhou, entrou água ou choveu, na hora que você abre a tampa, você não vai ter o problema que é comum nas cubas de outros caiaques. Que é você abrir a tampa e escorrer a água para dentro do cesto. Então, esse é um diferencial. Quando você abrir a tampa, essa água não vai cair lá dentro. O pessoal tem confundido um pouco as coisas, gente. É preciso passar uma informação correta. Esse é um caiaque de entrada. Ele é um caiaque pequeno. Tem gente que gosta de falar que esse caiaque, você abre a tampa dele e tem pouco espaço interno no casco. Gente, esse não é o modelo para expedição. A Vibe tem outros modelos de caiaque. São maiores e tem bastante espaço, sim. Precisamos lembrar que cada empresa trabalha com vários modelos, que atendem melhor cada situação. Pessoal, agora uma coisa que eu vou dizer para vocês, que é o grande diferencial desse caiaque e dessa empresa, é o remo. Em todos os caiaques que eu já andei, todos os caiaques que eu já tive, nenhum teve um remo igual. Esse remo, ele é de alumínio, mas ele é bipartido, tem corta-gotas e regulagem de comprimento. Mas, na prática, ele é um remo super leve e super fácil de remar. Eu estou a dizer para vocês que, de todos que eu já andei e testei, esse foi o melhor sem sombra de dúvidas. Pessoal, um outro diferencial da empresa da Vibe, é que você recebe com o caiaque isso daqui. Esse daqui é um kit reparo. Eles te mandam um pedaço do material do polietileno que o caiaque foi feito. É aquele tal de seguro para prevenir. Você não quer usar, mas é bom ter. Agora que eu já falei sobre os itens de série, o negócio é ir lá para a água, que eu tenho muita coisa para falar sobre o teste feito nesse caiaque. Bora? Pessoal, para fazer o teste aí do caiaque, fiz algumas pescarias já. Baseado na minha experiência com vários outros caiaques, principalmente desse porte, que eu já tive, inclusive, alguns. Tem umas observações bem interessantes para se fazer, né? E eu acredito que a principal é o remo. Esse remo da Vibe, ele é absurdamente leve. Ele é muito leve. Ele é uma pena. E o formato dele te permite desenvolver bem o caiaque sem você gastar muita energia, né? Eu sempre comento isso com o pessoal, que a velocidade do caiaque não tem a importância com você chegar rápido. A importância dele é você gastar menos energia. E esse caiaque tem duas coisas que eu gostei muito nesse fator. Que é, primeiro, o remo dele ajuda muito na remada. E, segundo, ele não tem arrasto, tá? O que quer dizer não tem arrasto? Quando você rema e larga, ele continua indo, ele não freia. Alguns caiaques, eles normalmente, quando você para de remar, eles param na mesma hora. Então, isso pesa muito no braço para remar. E esse caiaque não tem arrasto. Então, são dois pontos bem legais que eu gostei sobre a velocidade dele. Agora, claro, né? Existe um ponto que diz assim, o caiaque é mais pesado. Então, o arranque inicial dele, ele não tem a mesma pegada que um caiaque mais leve. Mas, depois que ele começa a atingir velocidade, você não faz mais força nenhuma. Então, cara, para mim, isso daí foi um dos fatores principais desse caiaque aí. Vamos falar um pouco sobre a estabilidade do caiaque, né? Por ser um caiaque de 3 metros, está excelente a estabilidade. Está excelente. Sim, ele tem um balanço, tá? Eu tenho que observar isso para vocês. Ele tem um balancinho. Quando você pega ele aqui, ele tem um balancinho. É o chamado balancinho bobo, né? Mas você pesca em pé nele tranquilamente. Muito sossegado. Tranquilo mesmo, tá? E eu acredito que esse é um fator que é devido ao caiaque ser muito robusto, né? Ele é pesado, ele tem borda alta. Então, ele vai te agregar. Lembre-se sempre que eu faço a comparação para um caiaque muito pequeno. Então, assim, eu acredito que a estabilidade dele está muito boa, referente à proporção de tamanho dele. Mais um fator legal dos testes é assim, ó. O caiaque tem 25 quilos. Ele é pesado. E a gente sabe que um caiaque pequeno, ele precisa ser leve para ajudar você a transportar ele. Mas essas alças de transporte facilita muito. Então, assim, para você ter ciência, ele é um pouco pesado para você carregar. Mas é prático, é fácil. É fácil de carregar. Você faz um pouco de força, mas ele é bem fácil de carregar. E é uma coisa que eu sempre digo. Às vezes, menos é mais. Um caiaque pequeno, dependendo como que você vai pescar, ele pode te atender melhor que um grande. Ou vice-versa. Uma coisa que eu gostei muito também, galera, é esses suportes de vara adianteiro. Cara, esses suportes de vara, cara, ajudam bastante, sabe? Porque eu costumo arremessar de trás para frente e eu já não posso utilizar o traseiro. E no outro, geralmente, eu uso um suporte para câmera, né? Então, esses suportes da frente me ajudam para trocar de isca. E se eu quiser me locomover com todo o meu material de pesca e filmagem, dá tranquilamente para mim colocar as duas varas na frente e andar, sem problema nenhum. Isso ajuda bastante. Fora que, geralmente, caiaques desse tamanho não têm trilhos. Então, esse caiaque aqui vai me ajudar bastante para usar meus acessórios, né? O suporte de câmera no trilho, o sonar também, que eu posso estar usando no trilho. Isso é bem legal. Uma coisa que a gente sabe que é muito importante nos caiaques de pesca hoje é o trekking do caiaque. E é óbvio que todo caiaque extremamente curto, ele tem um trekking inferior. Todos eles, em geral. Eu tive vários e nenhum deles tinha um trekking bom. Não é exceção. Este daqui também não é uma exceção. Mas, acreditem, o trekking dele, comparado à maioria dos caiaques com o mesmo tamanho, está superior. Está bem bacana, bem legal. Tanto que eu posso dar algumas remadas e, por um período de tempo, ele mantém o curso reto. Também fiz o teste pescando quando bate vento. Geralmente, os caiaques com trekking inferior, eles tendem a rodar quando bate um vento. Pessoal, o que vocês acharam das cenas, das imagens, do áudio e da produção desse vídeo? Legal, né? Este é um serviço de Zastane Produções. Deixarei o contato dele na descrição do vídeo. Vai ter também o portfólio. Você pode dar uma olhadinha em todos os serviços que eles fazem. Cara, é muito top. Valeu, um abraço e até a próxima.